Em 16, processo art. 8.500, 71, 81, 2013, 13. Otórgase de autorização para da Calda, açúcar e álcool é limitada a explorar o T.E. da Calda, localizado no município de Jacarezinho, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Rive Barros. Em 9 de dezembro de 2013, a empresa da Calda, açúcar e álcool limitada, informou a superintendência de concessão e autorização de geração, SCG, que estava com excedente de geração de energia elétrica em sua central geradora termoelétrica e solicitou a outorga para a referida usina visando uma eventual participação em leirões de energia. Em 25 de maio de 2014, a SCG recomendou a emissão de auto-autorizativo requerido e que o processo fosse encaminhado à avaliação da superintendência de fiscalização do serviço de geração, SCG, quanto a eventuais penalizações pela implantação do empreendimento sem anuência da ANEL, bem como a SRE para o cálculo das cobranças devidas a título de tarifas de fiscalização do serviço de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do exercício da nossa competência de expedição de atos autorizativos, previsto no artigo 3º A, inciso 2, da resolução 9427, ou da lei 9427 de 96. A minuta da resolução autorizativa foi examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria, está em condição de ser deliberada pela diretoria. A UTE de Calda é constituída por um gerador de 6 MW, utilizando o bagaço de cana de açúcar como combustível principal, e se encontra em operação comercial desde setembro de 2010, conforme identificou a SCG. Essa superintendência verificou que os documentos relativos à irregularidade jurídica e fiscal, a qualificação técnica e a capacidade financeira foram adequadamente apresentados pela requerente, cumprindo assim as exigências regulamentares estabelecidas. Dessa forma, considerando a recomendação favorável emanada pela SCG, concluo pela emissão do ato autorizativo proposto, o qual foi cancelado pela PGE. Ademais, considerando que a usina vem operando sem a devida autorização da ANEL desde 2010, o processo deverá ser encaminhado à SFG e para a SRE para as devidas providências conforme recomendado pela SCG. Diante do exposto do que consta o processo nº 48.500.007181, barra 2013, dígito 13, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa, e que consiste, primeiro, a otorga à empresa Decauda Açúcar e Álcool Limitada a autorização para explorar a UTEA Decauda sob o regime de autoprodução de energia elétrica com potência instalada de 6 MW e potência líquida de 5,023 MW e suas respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Estabelecer que 50% do percentual de redução a ser aplicada a TUSTE e a TUSD referente à comercialização da energia proveniente da UTEA Decauda, incidido tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW, a vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. E, finalmente, voto ainda por determinar a SFG e a SRE que avaliem o presente caso, respectivamente, quanto a eventuais penalizações pela implantação do empreendimento sem a anuência da ANEL, bem como quanto à necessidade de cobrança retroativa da TFSE. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, o Procão de Cultura decidiu por autorgar à empresa Decauda Açúcar e Álcool Limitada autorização para explorar a UTEA Decauda sob o regime de autoprodução de energia elétrica com potência instalada de 6 MW, de potência líquida de 5,023 e suas respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Estabelecer o desconto de 50% na TUS enquanto a energia injetada for até 30 mil kW e vigorar a partir da publicação da resolução. Também decidiu por determinar a SFG e a SRE que avalie o presente caso, respectivamente, quanto à eventual penalidade pela implantação do empreendimento sem a anuência da ANEL, bem como quanto à necessidade de cobrança retroativa da taxa de fiscalização sobre o serviço de energia elétrica. Próximo item.